Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 27 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Jair Bolsonaro encerra viagem à Índia com 15 acordos fechados em áreas como segurança cibernética, previdência social e saúde. Presidente Bolsonaro afirma que o Brasil está recuperando a confiança do mundo. Na Índia, ele foi o convidado de honra do Dia da República. Chuvas no Sudeste. Governo Federal antecipa pagamento do Bolsa Família para as vítimas das enchentes e Forças Armadas prestam assistência. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro encerrou a viagem de quatro dias pela Índia. Na bagagem de volta, vários acordos fechados e a recuperação da confiança do Brasil no mundo. Quem acompanhou tudo foi a nossa enviada especial Vanessa Casalino. É com ela que vamos conversar agora direto da capital Nova Delhi. Vanessa, boa noite pra você. Oi Renata, boa noite a você, boa noite a todos. Aqui em Nova Delhi, 6h20 da tarde, trânsito movimentadíssimo da capital indiana. Vocês vão ouvir muitas buzinas, é horário de rush por aqui. O presidente Jair Bolsonaro já não está mais em solo indiano. Ele deixou Nova Delhi, seguiu para o Taj Mahal e faz cerca de 40 minutos que decolou, está voando de volta para o Brasil. Hoje aqui, Renata, o dia foi de falar com os empresários indianos, foi dia de fazer negócios. Teve um seminário para falar sobre o Brasil e o recado foi o seguinte, confiança, afinidade e potencial econômico. Isso é o que o Brasil tem a oferecer, são as condições favoráveis para se investir aí no Brasil. Acompanhe. O último dia da visita do presidente Jair Bolsonaro à Índia começou com um café da manhã com empresários locais, representando mais de 150 companhias. Depois, um seminário para os indianos conhecerem mais sobre o Brasil. O ministro Ernesto Araújo, das relações exteriores, destacou que Brasil e Índia têm em comum aspectos culturais, como a simpatia das pessoas, o que facilita o comércio. E ressaltou que a margem de expansão desse fluxo de negócios é grande. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que Índia e Brasil têm economias complementares e que juntas podem impulsionar o desenvolvimento econômico e social para as duas nações. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Brasil já é uma potência agropecuária, mas pode crescer ainda mais. E para isso, a preservação do meio ambiente é fundamental. É o que buscamos fazer no Brasil, crescer preservando os recursos ambientais. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, explicou que há um conjunto de possibilidades na relação Brasil-Índia, de internet 5G a desenvolvimento em tecnologia espacial. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem, como se fosse uma caixa de ferramentas para ajudar o desenvolvimento de empresas brasileiras e empresas da Índia. O FMI revisou para baixo a estimativa de crescimento da Índia, mas ainda assim deve ser o segundo maior do mundo, na casa dos 6%. A expectativa é de um aumento na renda da classe média de um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Um potencial econômico que pode turbinar o crescimento do nosso país. Este empresário do setor de energia afirma que a visita do presidente Jair Bolsonaro ajuda a trazer segurança jurídica para os negócios. E a gente espera que dê uma impulsionada nos negócios, na facilidade de fazer negócios. E é isso que espera o governo brasileiro. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Temos muito a fazer juntos. A quantidade a coisa que é assinado mostram que nós estamos cada vez mais no caminho certo. E ontem foi o grande dia, o dia da festa da República. O presidente Jair Bolsonaro, como a gente disse aqui, foi o convidado especial. A gente foi até lá. Acompanhe. Ainda era madrugada quando os indianos começaram a chegar para a festa debaixo de névoa e de muito frio. 6 graus. Tudo para pegar um bom lugar ao longo dos mais de 5 quilômetros da Rajpat, uma larga avenida de Nova Delhi. O primeiro-ministro, Narendra Modi, chegou pouco antes das 10 da manhã e, em seguida, recebeu o convidado de honra do dia, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A festa que comemora a República, a Constituição e o início da maior democracia do mundo demonstra o poderio bélico, a força e a diversidade da nação indiana. O desfile começa com uma parada militar, tanques, mísseis, defesa aérea e também com um desfile de tropas, das mais variadas. Mas mostra também a diversidade de culturas, etnias e religiões que se entrelaçam na nação indiana. Todos os estados do país são representados, passando por regiões tribais, de norte a sul, com suas danças e singularidades que colorem a Índia. Tem até um contingente de camelos. Eles são usados nas terras desérticas do Rajastão, o maior estado da Índia. Depois, a força das mulheres vem em motos. Equilíbrio, habilidade, resistência. E para terminar, uma demonstração aérea. Aviões cortam os céus de Nova Adélia. O primeiro-ministro, Narendra Modi, se despede de seu convidado de honra, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estreitando os laços de amizade entre as duas nações. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu aqui com o primeiro-ministro, Narendra Modi, para estreitar as relações comerciais com a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. E também que 15 atos foram assinados, entre eles, o que facilita investimentos e também cooperação em bioenergia. Vamos ver? No primeiro dia de atos oficiais, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido no Palácio Presidencial pelo presidente Hamnath Covind e o primeiro-ministro, Narendra Modi. Em outro palácio, a Hyderabad House, local destinado à recepção de chefes de Estado, representantes dos dois governos assinaram 15 atos, com o objetivo de intensificar as relações entre os dois países. Entre os acordos assinados está o de cooperação em bioenergia para incentivar a produção e uso de biocombustíveis, aproveitando a experiência já acumulada pelos dois países. Também foi assinado um entendimento para promover a cooperação em petróleo e gás. E outro na área de ciência e tecnologia para aprofundar a cooperação entre cientistas brasileiros e indianos nos próximos anos. Um outro acordo firmado entre Brasil e Índia foi na área da Previdência Social, com o objetivo de regular os benefícios previdenciários. Para ampliar o combate a atividades criminosas, como corrupção e lavagem de dinheiro, as duas nações também se comprometeram a trabalhar juntas. Foram firmadas ainda parcerias nas áreas de cultura, recursos minerais, segurança cibernética, saúde e agricultura. O primeiro-ministro, Narendra Modi, disse que o Brasil é um grande parceiro da Índia e um país confiável e que os novos atos firmados vão estreitar ainda mais a relação bilateral. O presidente Jair Bolsonaro destacou os resultados da visita à Índia, ressaltando que nunca o Brasil firmou tantos entendimentos com outro país de uma só vez. Potencializamos dessa forma o nosso relacionamento e tenho certeza, além desses itens aqui tratados, outros ao longo do tempo surgirão. E nós, pela identidade existente, pelo potencial das nossas nações, vamos avançar e muito. Brasil e Índia têm hoje um fluxo comercial de 7 bilhões de dólares e, segundo o presidente, com os novos acordos, a relação entre as duas nações ficará ainda mais consolidada. O sentimento que leva é de que realmente são dois países que, ao firmar grandes parcerias, irão nos potencializar e fazer com que o mundo olhe de maneira diferente para nós. Vanessa, você que acompanhou tudo de pertinho, acompanhou os compromissos da Comitiva Brasileira, qual a impressão que fica dessa viagem do presidente Jair Bolsonaro à Índia? Renata, as melhores possíveis. O que eu ouvi lá hoje de empresários indianos é o seguinte, casamento seria a relação que eles esperam que se aprofunde entre nós. Interesse especial na nossa bioenergia e também em agropecuária, nos alimentos especialmente. Os indianos têm poucos alimentos processados. Aqui pelas ruas, nós brasileiros, claro, fazemos sucesso, especialmente quando se fala em futebol. Eu gostaria de salientar rapidinho, Renata. A Índia tem 29 estados e é como se fossem vários países diferentes. Cada um deles fala uma língua e tem uma cultura distinta e eles se entendem. E eu fui confundida com uma indiana que várias vezes me senti em casa, Renata. Que legal, Vanessa. Belo trabalho de vocês. Bom retorno aí para a nossa equipe. Muito obrigada. Olha, e antes de retornar ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está recuperando a confiança do mundo. Estou muito feliz com essa passagem por aqui. Muito honrado de ser convidado a participar da solenidade da data da República. Agradeço à imprensa fazendo uma brilhante cobertura de todos esses eventos. E nós continuaremos com a nossa viagem. A próxima deve ser para os Estados Unidos. E continuaremos, então, fazendo esse trabalho de mostrar que o Brasil mudou para o mundo. A confiança voltou a valer entre nós. E assim sendo, todos nós que fazemos acordos com qualquer país do mundo, estamos beneficiando os nossos respectivos povos. E na Índia, o presidente Jair Bolsonaro ainda comentou a situação das chuvas em Minas Gerais e no Espírito Santo. As Forças Armadas estão agindo em Minas Gerais, na região mais sul de Minas. Estamos agindo também no Espírito Santo, fazendo o possível. E estamos nos mobilizando. O Ministério da Desenvolvência Regional também. Entrei em contato com o Canuto, ele já estava ligado no tocante a isso. Agora, uma área muito grande que foi atingida. É difícil você atender a todos, mas estamos fazendo o possível. E para as Forças Armadas não tem sábado, domingo nem feriado. Estamos trabalhando. E a chuva forte continua castigando a região sudeste. O governo federal antecipou o pagamento do Bolsa Família para quem está desabrigado. Até o momento, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 47 municípios de Minas Gerais e de calamidade em quatro cidades do Espírito Santo. Neste domingo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, sobrevoou as regiões mais afetadas. O ministro Gustavo Canuto sobrevoou as áreas mais atingidas pelas chuvas em cada região para avaliar os danos. Em seguida, participou de reuniões e reafirmou o compromisso do governo federal em apoiar as ações de socorro à população. Já estão disponibilizados 90 milhões de reais para a Defesa Civil em todo o país. É importantíssimo que os prefeitos unidos possam nos apresentar essas demandas para que o governo federal possa, o quanto antes, repassar os recursos necessários para trazer esse mínimo de alento a quem perdeu quase tudo que tinha. O governo federal, não só no Desenvolvimento Regional, está todo induído de ajudar os mineiros nesse momento difícil. Ministério da Cidadania, antecipação do Bolsa Família, utilização do Sistema Único de Assistência Social, também Ministério da Economia, antecipação do SAC do FGTS, para auxiliar as famílias. Municípios, Estado e União precisam trabalhar em conjunto nesse momento para que a gente possa trazer o quanto antes o benefício, o recurso que é tão essencial nesse momento. E a gente segue acompanhando aqui todas as ações do governo federal. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima segunda-feira, boa semana para você, nos vemos amanhã. Até lá, fique agora com imagem da Índia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri